Criminoso, terrorista virtual, hacker de responsa e vagabundo sempre paga um pau É problema quando entra pra dentro do esquema, articula o bote, toma de assalto a sua senha Olá! Neste vídeo ensinarei um método que pode melhorar de 15 a 20% sua largura de banda Vamos ao vídeo 1. Vá até o menu iniciar do Windows, clique em executar e digite gpedit.msc. 2. Será aberta uma janela, diretivas do grupo, e nela abra as pastas configuração do computador modelos administrativos rede agendador de pacotes cores e abra limitar largura de banda reservável 3. Outra janela será aberta e marque nela a opção ativado e altere o limite de largura de banda para 0% Este é um procedimento simples, mas que pode trazer uma significativa diferença O Windows como padrão ele reserva uma quantidade de largura de banda para si, como a taxa de download e o upload também Também mostrarei como liberar uma quantia de taxa de upload, mas isso ficará para o próximo vídeo Até a próxima pessoal! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!